Você mulher que tá tratando um câncer de mama, tá com dificuldade agora de ganhar massa magra? Eu vou te explicar isso nesse vídeo, inclusive vou te dar uma receita super natural pra te ajudar aí no seu treino, no seu pré-treino. Eu sou Caroline Monteiro, farmacêutica e especialista em oncologia e há mais de 10 anos eu ajudo mulheres com câncer de mama na redução das dores e dos efeitos colaterais no tratamento de forma segura. E o que que acontece? Principalmente pra você que faz bloqueio hormonal ou hormonioterapia. A gente tem ali uma redução significativa dos níveis de estrogênio ou mesmo o bloqueio desse hormônio nos receptores e com isso a gente pode sim ter uma dificuldade em ganhar massa magra, não quer dizer que você não vai ganhar. E você vai reforçar isso aí como? Com musculação pelo menos 3 vezes na semana, de 40 minutos a 1 hora e sim podemos investir em suplementos, tá? Como proteína, creatina. Se você puder tomar isso aí vai ser uma avaliação individual também. E uma receita que maravilhosa agora que você pode sim usar no seu pré-treino. Uma metade de uma beterraba pequena e uma maçã pequena sem semente. Bate com um copo de água e toma antes de treinar. Música Música Música